Ah, dá espaço, dá espaço! Tá vendo, Guilherme? Não! Para! Agora você não quiser jogar como com a mão agora Ah, ele tá vindo, ele tá vindo! Ai Guilherme, não fa... Não! Para! Ah, não fo... Na hora da saída vai revelar onde tá todo mundo Ahhhh! Ahhhh! Peguei você! É você, Pietrão! É você! Ahhhh! Corre, Gabriel! E foge! Ahhhh! Ahhhh! Ela tá vindo! Olha como ela vem! Ahhhh! Meu Deus do céu! Vem, vem! Vou limpar o sarrafo! Ahhhh! Ahhhh! Eu, ela vai atrás... Eu, ela vai atrás certinho, esse monstro! Ai, parece um pinico, mano! Sai daqui, ô! Falou, mãe! Tô de pé, trouxa! Tchau! Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui! Reibuscoins.com.br Vem na fogueira, mamãe! Vem na fogueira! Cadê você, mamãe? Oxe, mano! Ah, já escolhe, mano! Já escolhe! Qual, qual? Mansão, qualquer lugar aí! Ou circo macabro, qualquer um! Ah, vamos na vizinhança ali também! Rapaziada, tamo aqui de volta com o Roblox! Deixa eu falar, cabeça de girino! Rapaziada, a pedido de muitos de vocês, mano! A gente tá aqui no Roblox pra fazer um vídeo completo apenas de fuja do assassino, mano! Imagina aí, 30 minutos só fugindo do assassino? Vocês não queriam? Vocês não pediram? Tá aqui pra fazer, mano, tá ligado? A pedido de vocês, vamos lá! Lembrando que quem gosta de Roblox, deixa o likezão, tá ligado? Como sempre, o like é muito importante na... Nossa, mamãe vida louca aí embaixo, velho! Pra subir do lado! Ó o Jason, mano! Então, rapaziada, pra quem gosta de Roblox aqui do canal, inscrito e gosta de Roblox, deixa o like, comenta, tá? Comenta o jogo que vocês querem, mano! Comenta se vocês gostam mesmo de fuja do assassino, mano! E vamos ver no que que dá, mano! Vou coçar o nariz aqui mesmo, não tô nem aí, tá ligado? Vamos lá, vou pegar os itens aqui... Ah, mano, faz tempo que eu não jogo, rapaziada, o fuja do assassino, mano! Então, me desculpem, mano, mas eu tô um pouco enferrujado, mano! Meu Deus, chegou, meu Deus! Tá ligado? Eu não consigo sair daqui! Um pouquinho enferrujado, rapaziada, mas não é grande coisa, não, mano! O pai ainda tem as manhas, tá ligado? Ai, meu Deus! Ele vai me ver! Ah! Não treme pra mim, não! Ele vai me ver! Não, não, não treme pra mim, não! Caraca, rapaziada, trouxeram o assassino pra mim, mano! Nossa, só tomou lá nas costas ali! Meu Deus, escondi, escondi! Quase que ele me pegou! Tá ligado, rapaziada? Cê é doido, mano! Ah! Quase que ele me pegou! Ele não me viu, ele não me viu! Não dá pra pular em cima da casa! Ai, meu Deus! Corre, 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 Cacaroto! Pega, 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 pega! Pega o quê, ô, sua nojenta? Tá maluco? Pega ele, pega ele! Mano, calma aí, mano! Eu já sei! Só tem neguinho correndo teada, ó, assassino! Pegou! Ah, que pulo é esse? Sai! Quem que é esse nojento que tá do meu lado aqui? Ah, mano, que otário, véi! Cadê, mano? Ajuda aqui alguém, véi! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Salva aí! Eu vou morrer! Sua ridícula! Você vai ver quando você morrer também! Eu não sei onde você tá! Eu tô longe de você então! Nossa, mano! Olha que bando de ridículo! Não sabem nem jogar o jogo! Olha, todo mundo precisando de ajuda! Elas escondidas! Cês vão ver, mano! Eu vou... Eu juro, rapaziada! Eu juro por Deus! Eu vou levar o assassino aonde ela tá! Na próxima... Em todas as partidas! Não! Vai ter mais partidas, suas trouxas! Ah, assassino perigoso! Olha aí! Só sobrou as duas! Elas não salvam ninguém, ó! Essas nojentas, ó! É claro! Quero ganhar o jogo! Não! Cês não vão ganhar! Eu vou! Cês vão perder! Eu vou dedurar onde cês estão! Cês vão ver! Cês vão ver! Cês vão perder o que cês fizeram com a gente e com todo mundo do time! Morreu! 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 Vai ver! Eu vou levar o bicho pra onde elas tão, rapaziada! Fico olhando pra cês ver! Cês vão ver, mano! Eu vou acabar! Hoje vai ser a partida! Mano, resta pelo seu assassino, tá? Reza, mano! Cês vão ver, mano! Tá escondidinho! Mano, será que dá pra mim digitar onde a Isabelle tá? Não, pode não! Ah, eu vou sim! Eu vou ver! Quer ver? Vou mostrar pra você onde cê tá! Vou mostrar! Não pode, Guilherme, fazer essas coisas! Ó! Elas tão escondidas no negócio vermelho! Tem tantos! Não, mas ele vai achar! Ele vai achar! Ele vai achar! Cê vai ver! Ah, não vale, Guilherme! Ele vai, ele vai achar! Ô, 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 ô! Você é linguado! Foda-se! Dedurei mesmo! Cês são desumildes! Cês tem que morrer! Cês tem que morrer mesmo! Tem que morrer! Cês vão morrer mesmo! Cês vão morrer mesmo! Cês vão morrer mesmo! Cês vão morrer! Alá, alá, alá! Ele tá caçando os bagulho em vermelho já! Nossa, Guilherme! Cê é malvado, hein! Malvado é o que vocês fizeram com todo mundo que tava aqui! Cês abandonaram! Ó, deixaram todo mundo morrer! Tá todo mundo morrendo! Cê é fuchido! Morreu mais de nove pessoas por culpa de vocês, tá? Nove pessoas morreram e vocês ajudaram! Não! Já era! Já era! Nossa, olha! Esse cara roubou a minha estratégia! Esse cara aqui, ó! Eu que fazia isso aí, ó! Para de dedurar os outros, mano! Para! Negócio! Para de dedurar os outros! Negócio vermelho! Eu vou continuar! Quanto mais cê mexer, mano! Quanto mais cê mexer comigo, mais eu vou dedurar os cês, mano! Vou dedurar! Ah! Passou pinto! Ele vai, mano! Vai pegar um já, ó! Vai pegar um! Pegou! Pegou um! Tá! Tá do lado da mãe! Tá do lado da mãe! Não pode não! Olha lá, olha lá! Vermelho! Não pode! Para! Para de ser fofoqueiro! Que coisa feia! Entregando os outros, seu frouxo! Não! Não pode! Não! Não pode! Não pode! Não pode! Para! Para! Não! Para! 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 Não pode! Jogar mais com você, não! Isso! Trouxa! 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 Não escapou um! Ah, Guilherme! Por favor! Ai! Ai! Tô louca! Não escapou um aí, ó! É isso aí, família! Tava desgastando os outros aí, ó! Tirando onda! Tava tirando onda até agora aí, ó! Mô! Eu falei para você que você ia sofrer, você ia sucumbir nas trevas trevosas! Seu linguarudo fofoqueiro! Morreu! Igual o bote! Olha a Isabela! Fiquei me bater, segurei o braço dela aí, ó! O bicho, eu já falei! O bicho é burro! Ele não olhou o chat, demorou demais para saber! Nossa, o Guilherme fica entregando os outros! Pelo amor de Deus! Eu vou entregar mesmo! Vou entregar, mano! E agora, quando eu estiver perto de você... Agora eu vou entregar você, Isabela! Entrega aí! Não! Quando eu estiver perto de você, sabe o que eu vou fazer? Sabe? Eu vou trazer o assassino para perto de você e vou sair correndo! Vamos lá perto de você! Isabela, entrega aí! Manda no... Manda para o assassino! Está quentinho aí? Entregar os outros dois! Otária! Você é trouxa! Está vendo? Rapaziada! Todo mundo no chão pedindo ajuda! Uma delas podia ter salvado todo mundo! Não vou salvar mesmo, não! Você vai morrer, então! Estou nem aí! Vai morrer! Eu vou atrair o assassino para onde você vai estar! Você vai ver! Vai, mano! Jogo! Pelo amor de Deus, mano! Kakaroto assassino, mano! Não vai! Vai! Kakaroto assassino, mano! Eu quero pegar um bem feio mesmo! Mano, que eu vou passar o sarrafo em todo mundo! Não vai sair ninguém vivo, mano! Mano, o Kakaroto assassino não vai sair ninguém vivo! Pelo amor de Deus, velho! Eu! Eu! Uma vez na vida! Uma vez na vida! Ai! Quase! É! Não era para ser, mano! Vamos ver que assassino que esse cara vai estar, mano! Espero que ele passe o sarrafo na mãe! Nossa! É o lobo mau! É o lobo mau! Da faca rosa! Da tramontina rosa! Da tramontina dourada! Meu Deus do céu! A faca na bimbi torneira rosa! Caraca, rapaziada! Nossa, mano! Tá tocando a música padrão do jogo! Achei que era para tocar outra musiquinha, mano! Mas eu tô tocando essa música! Mas enfim! Geralmente nesses jogos de Roblox aqui! Eu não costumo colocar a música de fundo! Porque já tem a musiquinha do jogo, né mano! Ó! Tem uma menininha aqui! Ó! Tem uma menininha aqui! Não! Me deu um minu... Me deu pra si, meu bicho! Um já foi de ralo já! Mal começou o vinho! Sai! Bicho feio! Meu Deus, mano! Se pegou, eu deixo morrer! Ahh mamãe! É você! Sai fora! Mamãe, eu vou atrair ele! 元 ande mundo», procurem você pegar! Mamãe, eu vou atrair ele! Fale! Não caarde, bicho feio! Eu vou atrair, eu vou atrair! Sai! Ai! Para! Sai, cara! Eu vou ficar perto da mãe só pra ele pegar Eu e ela junto Eu vou deixar a mãe Você não vai passar não Ah, veio Vou ficar atrás de você, vou atrair ele pra você Sai fora, Guilherme Ele tá vindo, ele tá vindo Eu vou atrair ele pra você, mãe Eu vou atrair ele pra você Sai e vê Cadê ele, mano? Cadê ele? Mamãe, sai daí Qual que ela tá, mano? Ela entrou em algum aqui, velho Cadê ela? Eu vou fujar Você veio pra cá, mamãe? Eu fugi, besta Eu fugi Eu vou atrair Ele matou a Isa Eu vou entregar Escreve que ele tá lá no negócio dele Ah, eu fugi Passou direto, Isa Passou andando pulando igual um Eita, tá fazendo barulho o bicho, mano Ai meu Deus Calma aí, eu preciso salvar Ele tá pertinho, Zé Ele tá pertinho Ai, pegou Salvei o cara Sai daí, corno Vai pegar o Guilherme Eu vou salvar todo mundo Menos a mãe Ai meu Deus Sai, Lazarinto Ele vem pra perto de mim, velho Entrega ele Eu não vou falar nada não, velho Eu vou caçar Eu vou caçar a mãe Sai, você não é assassino Não, mas eu vou atrair o lobisomem pra você Não, deixa em paz Eu vou atrair o lobo mau pra você Não Diferente Ué Aconteceu O jogo Ah Hã? O assassino saiu do jogo Ah Ué O assassino caiu, mano É, rapaziada Infelizmente a internet do assassino caiu, né, mano Então O assassino foi pro belo Então a gente ganhou Ah, deu como Ganhou, ué Não ganhou nada não Eu fiquei viva Por pouco tempo Era pra você ter morrido Era pra você ter morrido Mano, a minha vontade é de catar e tacar a mãe nessa fogueira aí, mano Sai fora, dois Olha lá Vamos pro laboratório espacial É lá que o lobo mau vai comer você Vai, vai, vai Pegar tua perna assim Vai comer igual uma coxa de frango Vai, nada Vai, nada Vocês vão ver, rapaziada Vou fazer um, mano Maior tumulto, mano Vocês vão ver, mano Kakaroto assassino o jogo Vai, vai, mano Não, não, não Kakaroto assassino, mano Bagulho doido, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Uma vez nesse vídeo eu tenho que ser o assassino, mano Eu tenho que ser o assassino, mano Eu tenho que pegar a tramontina Eu tenho que passar o sarrafo Vamos lá Não vai passar o sarrafo, mano Vai, por favor, jogo 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 Por favor Ah, véi Nossa Eu sempre caio perto, mano Mas nunca sou eu Eita, pega É o ghost face É o pânico, meu Deus do céu Meu Deus Misericórdia Caraca, rapaz Esse pânico tá tenebroso, mano Eu vou ficar perto da mãe Vamos caçar a mãe, rapaz Sai de perto de mim, ô Vou caçar a mãe, vamos caçar a mãe Ixi, Maria O que é aquilo ali embaixo, mano? Tem que dar uma interrogação ali, véi Ai Eu fiquei preso na... Na... Na ratoeira, véi O que é isso aí? A mãe aqui A mãe aqui Sai fora, modiça Ô, mãe Ah, sai fora, Guilherme Passa na ratoeira, mãe Passa na ratoeira, mãe Nossa, mano Tá sem música agora, rapaziada Esse negócio aqui é muito ruim Esse lugar aqui do... Tá sem som o jogo agora, véi Ué, mano Tá, às vezes tem música, às vezes não tem Ó, se tiver sem música, rapaz Eita, pega Se tiver sem música, eu boto a musiquinha de fundo aí, tá ligado, mano? Que às vezes fica sem música o Roblox Ou esse modo, não sei Mas, enfim, vamos lá, mano Eu tô aqui enchendo o saco da mãe Vamos ver Olha lá, olha lá Caiu igual de bosta na cara do... Nossa senhora, foi o que que eu falei aqui, mano? Eu tô com a dicção meio torta hoje, mano Sai, Guilherme Qual foi, Coroa? Quero ficar pertinho de tempo Não, sai daqui Ah, sai fora, mano Não, eu vou atrair o assassino pra você Sai e vê Não, não vai, não Vou assassino Você tá correndo em direção à morte, tá? Tô nem Você tá correndo em direção à muerte Ai, meu Deus Ele tá virou aí Eu vou levar ele pra você Ai, dá espaço, dá espaço Ai, tá vendo, Guilherme? Eu pisei na ratoeira Virei trem mortal no ar, velho Ai, matou eu Ah, Guilherme, tu me atrapalhou, bicho Entrega ele, cabelo Entrega ele Eu virei os três mortais Isa, é você? Sai aqui Entrega ele Será que eu deixo a mãe morrer? Vamos deixar a mãe morrer? Nossa, que bobeiro, bicho Ai, meu Deus Ele tá vindo, ele tá vindo Tá guardando caixão na mãe Não, eu vou morrer Ai, ratoeira, lazareta Ai, meu Deus Não Pega, pega ele Sai da ratoeira, sua burra Pega ele Na ratoeira não, sua burra Corre, Anta Eu levantei você, burra pra caramba Nossa, mano Mamãe, o que aconteceu com você? Fiquei preso na pés da ratoeira Ô, você é muito burra, mano Ela ficou em cima da ratoeira Quando eu levantei ela Isabelle, me levanta Ele não tá perto Ele não tá perto Eu tô chegando Não levanta não Guarda caixão, assassino Eu não tô perto Vem, Nini Salva, salva Aí, Nini Não, eu fui salvar você Por isso que eu caí, ô Eu fui salvar você Só que você é burra Eu salvei você Em vez de você correr Você ficou em cima da ratoeira A ratoeira te pegou, mano Você tomou Nossa senhora O cara tomou nas costelas ali, mano É isso, mano Aqui é um bom lugar pra se esconder Isabelle achou um lugar ótimo, mano Por que é aquilo correndo ali? Não sei Mas, enfim Tentei salvar a mãe, rapaziada Mas a mamãe é burra pra uma... Nossa senhora É burra pra chuchu, hein Vai, assassino Mata eles, ó Não vai matar Eu vou escapar Vou escapar junto com a Isa Pô, essas ratoeiras aí É do caramba, mano Teve uma hora ali Que o assassino te pegou Que eu pisei na ratoeira Eu vi uns três mortais no ar Não, a ratoeira mata os outros também É, também é o tamanho da ratoeira, mano Não é, então Ah, escondeu ali Fugia com dez aliados Como que eu vou fugir com dez pessoas Se já morreu todo mundo? Matou mais um Tá, tá passando sarrafo Sarrafando todo mundo Será que eu salvo alguém? Vamos ver Tentar ser um bom samaritano Não vou, não Matou mais um Pegou Ele tá bem ali na frente, Isa Não vai dar pra salvar ninguém, não Ele tá bem ali, mano Oxe, mano O que é isso? Cala aqui, mano Gente, parece que é feito de Lego, né, mano Vamos ficar aqui Enquanto o assassino tá ali Ó, tem alguém pulando Por que que essas jumentas não vêm pra cá Em vez dela ir Quem que é aquela sonceira ali, mano? Que tá pulando ali Nossa, pulo pra cá Ixi, nenê Ixi, nenê Tá aqui perto, né? Nenê Vai abrir a porta, nenê Vai abrir a porta, nenê Olha ele aqui, nenê Olha ele, olha ele, olha ele Nenê Nós vai ter que correr, nenê Ele vai ver onde a gente tá Vai, nenê Vai, nenê Não Vem, nenê Vamos, vamos É pra cá, nenê Vem, vem, vem Onde fica essa merda? Essa porta, nenê Vamos, nenê Vamos, nenê Vem, assassino Vem Ele vai ficar mais preso ainda Ele vai me pegar Ah, não A porta tá pra cá, nenê Foge, nenê Foge, nenê Foge, nenê Você tem que correr Foge, Isa Foge, Isa Você consegue, Isa Não sei, não sei Você consegue, nenê Pelo amor deus A garota morreu Vai, Isa Foge Morreu pelo menos Olha o Isabelle tomou o tapa aqui Voou lá pra... Ai, rapaziada Mano Que complicado, mano Que complicado A mãe só trola, velho Você é burra, mãe Eu não Você é burra, mãe Eu não sou, não Claro que é, cara Eu não Eu morri Pô, mano Eu falei pra mãe sair da merda da... 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 da ratoeira Ela ficou lá Mãe, por que que essa pessoa é diferente da gente? Por que que não é quadrado? Também não sei Por que que eu sou quadrado? Você é um tipo... Deve ter evoluído Nossa, aqui tá na evolução Olha, tá diferente Só sabe pular, ó Fica pulando, batendo a cabeça nada no teto Eu queria ser desse jeito Não queria ser quadrado Vai, bora Vamos no... Vamos na vizinhança, mano Eu acho que é o mapa mais fácil de fugir, né, mano Eu acho que é, mano Pântano de salgueira É, é o seu lugar Ó, se você... Eu vou clicar no pântano só pra mãe ser o assassino Porque o pântano é o lugar dela Ah, tá me chamando do quê? De ogre, Shrek, Fiona Tá, vamos lá Então, rapaziada É aquilo, mano Mano, o Kakarotu assassino Pelo amor de Deus, cara Por favor, mano Ai, meu Deus Ah, meu Deus Eu sempre quis passar o sarrafo nas pessoas, cara Eu não acredito Eu não acredito, rapaziada Que sou eu Pela primeira vez na minha vida Eu vou passar a faca em alguém, cara No jogo, né, claro Pelo amor de Deus, né, mano Falando desse jeito Até parece que eu sou um monstro, né Na verdade, eu sou um monstro Um monstro bem do mal Caraca O assassino chegou, pô O assassino chegou Tá doido de vou passar o sarrafo Vem cá, vem cá, bonequinha Vai, tá pulando aí Tá pulando Vem cá, toma Já tô tomando as costas aqui, ó Eu vou passando o sarrafo em todo mundo Já vou passar o sarrafo, ó Vem cá, vem cá, vem Tome, no meio das costelas Ah, você que é diferente Você é a moezinha Então já foi mais um Eu passando aqui a faca em todo mundo, mano Ai, como é vida de assassino É só chegar e passar a faca, pô Tá ligado? Eu não tenho... Minha mãe, ela costuma se esconder muito nisso aqui Né? Ai, que moleque chato Eu já conheço as estratégias, mano Ele cai igualzinho ele mesmo Olha o cabelo Olha esse aqui, mano Tá parecendo uma ataranta lá no chão, mano Olha aquilo ali, mano Olha aquilo ali Oxi, tá levantando O que eu derrubei? Vai cair de novo Vai cair de novo Aborta aqui Não Se eu derrubei é pra ficar no chão Eu não mandei levantar Eu não mandei levantar Toma lá Vai, vai, vai de ralo Vai pro lugar dela, pô Acabei de levantar Eu bati nas costas da mina Ela não caiu, não Ah, você vai levantar Você vai salvar na minha frente? Você vai cair no lugar dela, seu otário Vem cá Ih, você tá pulando Vai pular, vai pular Igual a perereca mesmo Toma, trouxa Tá achando que ia virar um morango? Tá passando sarrafo Dando um milho, olha Eu tô passando Até eu achar você Olha, temos que ir Ah, você aqui de novo? Vem cá, filha Eu passo mesmo Ah, eu caí Ah, vem cá Ah, você Você é o próximo Passo, calma Ah, toma aí É, mano Ô, eu sou assassino bem ativo, né, mano? Olha lá Correndo dentro da casa Ó, vem cá Eu pego Diferente da mãe, eu pego Eu pego Gente, não vai sobrar um Não vai Eu vou matar todo mundo, filho Meu Deus Nossa, o assassino é muito lerdo pra agachar, né? Também Com dois metros de altura Ah, tá com dor no braço? Vem cá que eu tenho remédio pra você, vem Vem cá Toma Fica no chão aí que você sala Gente, tá passando sarrafa Eu tô passando sarrafa Eu vou caçar Ah, você tá de pé de novo? Caramba A lagartixa levantou de novo, bicho Rapaz, se eu falar pra você Eu sou o assassino dos bravos mesmo E se levantar o mato de novo Deixa eu ver se não tem ninguém escondido aqui Ver se não tem ninguém escondido aqui Não tem, mano É isso aí, mano Vamos ver Levantou todo mundo Mas tá todo mundo um tapa Então se eu encostar o mato Deixa eu ver se não tem ninguém escondido no mato, né? Não vão usar minha estratégia contra mim Né? O que que é isso aqui? Ah, já tá morto no chão? Oxe Oxe, eu tô ganhando um monte de moeda aqui, mano O que tá acontecendo? Por isso que era diferenciado Tá ligado, a lagartixa já foi, mano Vamos ver Vamos subir aqui em cima Deve ter alguém escondido Cadê a Isa? Hum, estão bem escondidinhas Já que eu não posso olhar na tela, né? Né? Cadê a Isa? Tá escondida? Ah, eu acho que tem alguém aqui, mano Vamos ver Não, eu já sei pra onde que estão Estão pra cá Ah, tem que ter alguém aqui Sempre tem Não tem Deixa eu passar aqui pra ver Hum Deixa eu achar Não, não tem ninguém aqui, mano Vocês não sabem se esconder direito, não? Não tem ninguém aqui Também não tem ninguém aqui Bom Na hora da saída vai revelar onde tá todo mundo Peguei você Oxi, velho Ai, que ódio É, papai Tá louco Isa, me ajuda, Isa Hum, alguém tentou sair aqui pra salvar Ah, você tá com dor no braço? Tá com dor no braço, né? Isa, me ajuda Fica aí Rivotril Ai, ai Ai, eu te vi Opa Onde você vai? Me ajuda, Isa Tá com dor no braço também? Vem cá que eu tenho a solução, pô Toma aí, ó Ah, foi de ralo Opa Tem uma mulherzinha aqui Eu vou conversar, trocar umas ideinhas com ela Vem cá, vem mocinha, vem Ah, suas últimas palavras Morre logo, vai Não quero falar com ninguém Eu tô do mal hoje A lua tá cheia Opa, tem alguém pulando aqui Ah, não É só Ah, acho que mamãe vida louca foi de ralo Isa, foi de ralo Você tem que escapar Eu tenho que escapar Vamos ver, mano Eu já matei todo mundo Na hora que abrir as portas, tu corre Já matei todo mundo Corre dele, só corre Ele tá guardando por ele Certo da porta Mas ele não sabe onde você tá Mas ele vai saber Eu vou saber agora Tem algum otário aqui Matei por trás da parede, mano A Isabela e fugiu Eu não fugiu Eu não fugi, não Eu não fugi Olha, Isa Você tá aqui? Claro É você É, Pietrão Eu vou sim Corre, Gabriel E foge Eu sou assassina do mal Eu sou totalmente do mal Olha, você vai ficar parada na porta Só um fugiu, mano A Isa ganhou? Não, eu matei Rapaziada Se liga só, mano Eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês Mano O que que é isso aqui? Aumenta permanentemente A chance de se tornar o assassino Em cada rodada Se comprar esse negócio aqui Quanto que é o preço aqui? Nossa, é caro, mano Você é doido? Rapaziada Eu vou explicar pra vocês Pra vocês estranhar essa transição muito louca aqui De um cara que tava barbudo e cabeludo Pra um cara que tá sem cabelo E muito menos sem barba, mano É porque a gente terminou de gravar o vídeo no outro dia, mano E no outro dia eu cortei o cabelo, né, mãe? Aí tá esse bagulho estranho aqui, mano Tá eu diferente A mãe conta a roupa A bitorneira conta a roupa Mas a gente prometeu que ia fazer um vídeo inteiro de fugir do assassino, mano E nós vamos fazer, mano E tem uma bonequinha aqui que tá totalmente diferente, ó Ela não é tão quadrada igual a gente Eu parece um boneco de Lego Ela não tem olho nem boca E ela... E ela... Pelo menos ela não é tão quadrada igual a eu, né, mano? Vamos ver isso aqui, ó Tem um assassino aqui, o palhação Tem um lobo mau Tem a bonequinha do cão aqui Tem... Tem... Eu não sei o que é isso aqui, não, mano Deixa eu ver, mano Isso aqui a gente pega, mano Ah, não É pra comprar Pra que você compra a faca nesse jogo Se você não usa ela, mano? Ah, mas também seria muito roubado, né Se pudesse usar a faca contra o assassino, né, mãe? Vamos usar um pouco o crânio também, né? Se a gente comprar o pacote Temor Ah, entendi Você compra isso aqui pra você usar, né? Quando você for assassino? Quando você for assassino, né? Opa, recompensa de não sei o que Vamos olhar aqui, ó Meu Deus, eu não sei transmitir de nada na câmera Entendi nada, mas enfim Vambora, mano Vambora, vamos esperar Comprar o passe aqui Paparroni, mano Esse assassino único tem uma música italiana especial Que transforma suas últimas em pizza de peperol Meu Deus do céu, velho Ah, deu fome Eu vou comprar esse cara Ah, é muito caro, mano Esses robux aqui é muito caro, né, rapaziada? Se você souber como é que compra mais barato Fala pra mim Fica aí, já vai começar, viu? O quê? Olha lá Então é isso, rapaziada Lembrando, se vocês quiserem Três vezes de chance de ser um killer Então você é louco, mano Então, rapaziada É o seguinte Se vocês Vocês Resgatar código, mano Depois vamos procurar se tem código desse jogo aqui Seria legal Bom, rapaziada Lembrando Se vocês gostam de Roblox Querem mais vídeo de Roblox Vocês deixam o like Comentem aí o que vocês querem, tá ligado, mano? E é isso, velho Vamos ver aqui, mano Escolhi um aqui, mano Tá ligado? Os caras escreveu te amo aqui Não sei pra quem Escolheu aí, mãe? Escolheu? Pra onde nós vai? Vamos ver São assombrados Com a carota assassina de novo, mano? Será? Deus que me engano Será, mano? Você foi com a carota... Eu vou passar o sarrafo em todo dia Nossa, se eu for o assassino Eu vou passar o sarrafo, mano O bagulho tá zerado, mano Já não começou ainda? Ux, tá zero tempo ali Aí foi, mãe Vamos ver Ah, mano Eu tô certeza que eu não vou ser o assassino, velho Eu não vou ser o assassino Ah, mano Ah, já era Quase foi ele Mas hoje eu tô de bom humor, rapaziada Hoje eu vou jogar direitinho Eu não vou levar o assassino pra mãe É mesmo Porque entregamos os outros É o frouxo Nossa, esse é feio, hein, doido Olha o bicho feio do cão Olha o pânico Olha o pânico É o pânico com a tramontina rosa ali Eles nem esperam O assassino já tá chegando? Não Não Eles aparecem uns 10 segundos depois que a gente Eu acho Tá chegando Já tá chegando Não, ele tá chegando Olha o templo lá em cima pra ele chegar Ele não tá aqui ainda Entendeu? Olha só que faquinha bonitinha que ele tem, mano Já a minha Essa faquinha feia, podre aqui Olha, tá com musiquinha dessa vez Essa é diferente É suave Eita, pelo menos Se trombar com o assassino Esse lugar é cheio de porta Que não é legal, mano Um quarto rosa aqui, Isabelle Olha, perfeito pra você Tem até um peixe dormindo aqui, ó Olha o peixe tirando um ronco, mãe Já viu? Peixe fora d'água Nossa senhora Eu já escondi Pô, mano, quem chupa bala de café, mano? O cheiro disso, velho Nossa, que bagulho de doente Pra sobreviver o assassino A doença do rato, mano Vai, fica aí Fica aí que você vai morrer, hein Eu não vou morrer, não Essa mansão aqui, mano Na hora de... Ah! Ué? Ah, o assassino que tô Fazendo essas facas Que será que é pra pegar pro assassino usar, mano? Porque ficar nas costas sobreviver Não vai porcaria nenhuma com elas, mano Vamos lá Nossa, esse laboratório aqui é bom, hein, mano? Com essas ratoeiras, mano O bagulho é doido, hein? Ah, tanto faz, mano Vamos na escola ali Todo mundo foi na escola, mano Todo mundo foi na escola, mano Todo mundo foi na escola do turno Quem sabe agora eu não sou o assassino, né, mano? Você é louco, mano Eu não posso ser o assassino Eu sou muito ruim Você é muito ruim A Isabelle não pode ser também, não Porque a Isabelle olha a tela dos outros Ficar atrás dos outros É? Você fica dedurando os outros É, ninguém manda fazer essas graças com os outros, mano Fez gracinha, mano Tem que ser punido, né, velho? É, se você quiser Vamos lá, mano Assassino O cacaroto assassino Pelo amor de Cristo, cara Mamãe me dá louro Não acredito Mamãe, mamãe Eu não acredito Nossa Tá parecendo a mamãe, ó A mãe veio com o pinico maldito Corotão perigoso Pinico, pinico maldito Que que é isso aí, mano? Bora, corote Bora, passar o parrado Não vai matar ninguém, Isa Vai matar ninguém Vai matar ninguém É o sarrafo, mano Sarrafo Não é sapapo, não, mano Vambora, rapaziada A mãe não vai pegar ninguém Eu venho correr A mãe mesmo que ela olhe minha tela Ô, Isa A mãe mesmo que ela olhe minha tela Ela não vai saber onde eu tô Vamo lá aqui perto de mim Vai virar pizza, hein Ah, teve que ser todo do meu lado Ah Ô, mãe Esse cara aqui é mais alto, mãe Ó Ó lá Tem dois metros Ih, tá pegou O assassino do pinico tá aqui, mano Gente do... O quê? O assassino do pinico Ah 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 Ela tá vindo Olha como ela vem Olha como ela vem Ah Meu Deus É, velho Vou lhe passar o sarrafo Ah Ah Mãe Ah Mãe Eu, ela vai atrás Eu, ela vai atrás certinho Esse monstro Ai, parece um pinico, mano Sai daqui, ô Hi, hi Falou, mãe Tô de pé, trouxa Tchau É, salvar o C Não, eu mesmo me salvei Vou voltar pra trás Volta aí pra me pegar Vem cá Você não vai me pegar de novo Pode ver a minha tela Que você não vai saber onde eu tô mesmo Tô suave Tô vendo uma bonitinha aqui, ó Passou o sarrafo Não sou eu? Ah Eu vou pegar Eu vou pegar Não é possível Subir nessas escadas Não vai pegar Eu tô olhando pra dentro Do caixote Você não consegue Vem aqui Vou passar o sarrafo Venha que eu vou passar o sarrafo Venha, vem Não fuja não Aqui Vou pegar Ih, rapaz Ela tá Eu vou pegar Não me zica, tio Me ajuda Cara, não me zica, tio Você tá doido, mano Bora, 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 bora Passar o sarrafo Bora passar o sarrafo Esse povo Ai, misericórdia Pai eterno Isso, assassino Tá muito Opa, achei Achei um goi, não Toma, sarrafo Salvei, salvei, salvei Ah, tá salvando Vou pegar Opa Opa Ó, tem gente voando A coroa tá matando Passou o sarrafo A coroa tá matando Todo mundo, família Que isso Olha que tanto de gente morta Lá no chão, mano Ih, tá Ih, rapaz Rapaz, a situação tá boa não, mano Rapaz, ela tá tudo morta Ai, que tá brilho A coroa tá aqui embaixo, mano Tá passando o sarrafo em todo mundo Vou passar o sarrafo Toma cuidado, mano Essa coroa aí Ela tá, ela tá insana, mano A coroa tá insana Achei assassino da coroa, mano Tá passando a faca em todo mundo, bicho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá muito perto, cara Opa Opa Vou passar o sarrafo Isso aí, caralho Sai Eu dou Isa do céu Isa do céu Bora, que eu vi um hino reto Bora Aqui não tem ninguém Acho que eu vou aqui Opa, achei alguém aqui Não, me ajuda não Esse tá morto Esse já era Ah, Isabela e Pietrão Machucando o coração Não, sai daqui, seu corno Ah, não, velho Vai dar ruim pra nós Isso aqui, mano Ai, mano Fica bem de boa aqui Ela não pode ver Eu vou virar a tela aqui Opa, opa Não foge, não Eu vou virar a tela aqui Pra ela não ver onde lá está Vou passar o sarrafo Vou passar o sarrafo Olha aí, rapaziada Vou ficar com a tela viradinha assim Pra ela não olhar a minha tela E saber onde eu tô, mano Mas é isso Eu acho que a gente ia escapou Essa porta que tá do nosso lado aí Ela fez saída? É Ufa, mãe É, já era, mãe Você não vai pegar na ele Não vou achar ele Olha lá, ela olhando a tela Ela vai saber Porque eu virei a tela Ela não vai saber onde é esse canto aqui Mas também se achar Já era Vai doi de ralo De uma vez Como que eu vou pegar esse pombo É dois pombo Numa cajetada só É Meu Deus do céu Eu tenho um menino Vou descer aqui Tô tranquilo Não me zica, tio Não me zica Tô mancando Bom, cara A gente tá vendo, tá, mano A gente não precisa falar Que você tá mancando, velho O cara mais fala no chat Do que joga, mano Tá parecendo eu Ah, eu acho que é isso, mamãe Falou Ah, mano Nós vamos escapar, bom Tá doido, doido Ah, a dança crel Ó, a dança crel Ah, mamãe Não conseguiu pegar a cacaroto Ô, mãe Vem cá Vem, vem pegar o aqui Vem Passar o sarrafo Pô, vou Ó, ó A dança crel Opa, estamos correndo aqui ainda Vou buscá-lo Rapaziada, a dança crel, mano A dança crel A dança crel GG, hein, mano GG É o cara de 2 metros de altura Como é que você não matou esse cara, velho? O cara tem 2 metros, mano Ó, ó, ó Ih, tá vindo Tá vindo, tá vindo, mano Aí, rapaziada É isso, mano Então, rapaziada Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo Tamo junto Se vocês quiserem mais Roblox Comenta aí Compartilha o vídeo pra todo mundo E é nóis, comenta os modos que vocês querem Tamo junto E é nóis, comenta os modos que vocês querem